Fala, galerinha, o MinutoEleven desta segunda-feira, nosso primeiríssimo dia de fevereiro de 2021. Destaca aí o bom humor do mercado internacional, a recuperação de preços depois de ter tido uma sexta-feira bem ruim, tenebrosa. Os preços caíram demais, fechamento de mês também, na sexta passada. E hoje, no ritmo de recuperação, com os investidores olhando a possibilidade da dissipação e um maior controle da segunda onda, digamos assim, do ritmo de contaminação da pandemia, com alguns dados dizendo que o pico já aconteceu e que a tendência de desvalorização. E, além disso, um pacote também de estímulo para influenciar e fazer a retomada da economia ser ainda mais forte. Com isso, o mercado americano subiu bem hoje, alta de 1,61%. O índice de mercados emergente voltou a ganhar força, ritmo de apetite ao risco, com 2,70% de performance para a sessão de hoje. O petróleo também foi um bom contribuidor para o bom humor hoje, com esse ritmo de atividade, volta de apetite, subiu 2,50, perdão, 2,58%. Por aqui, dólar em queda, queda de 0,54%, num dia onde as curvas de juros mais longas e curtas oscilaram no terreno positivo e negativo, ficou um vai e vem danado com a percepção de juros, com todos os investidores certamente de olho em Brasília. Quem vai ser o presidente da Câmara e do Senado? Será o presidente, isso aí, pró-Bolsonaro, que iriam continuar as pautas de reforma? Ou não? Seria mais para trazer um contraste àquilo que o Executivo apresenta? Tudo isso foi discutido bastante ao longo de todo o dia. E o Bom Moro hoje, de 2,13% de alta, com o índice Bovespa chegando, piscar aí próximo dos 118 mil pontos, estabelece que não há aí tanta preocupação a respeito disso. Por falar em preocupação, hoje também estava prometida a greve dos caminhoneiros, que de fato aconteceu, foram bem pontuais, aliás, falei muito isso no domingo com a FII ontem, sobre essa pontualidade, portanto, não gerou, neste primeiro momento até agora, nenhum tipo de estresse rigoroso, o que faz com que a gente se mantenha ainda antenado para os próximos dias, é o começo da semana, mas para a sessão de hoje, ritmo bem humorado, recomposição de preços, busca por pechinche da última sexta-feira. Minuta Leva fica por aqui, deixo meu convite para você compartilhar esse vídeo, curtir, fique ligado, busca aqui novas informações, já tem esse WhatsApp aqui, show de bola para você saber mais de tudo o que acontece aqui na Leva. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!